Olá, bom dia! Nos últimos anos, inúmeras decisões judiciais vêm obrigando o governo a fornecer medicamentos ou a executar alguns procedimentos médicos. Na última semana, um encontro discutiu o tema e essa relação, judiciário e saúde pública. A judicialização na saúde foi um dos temas abordados no seminário sobre a regulamentação do decreto 7.508 de 2011, relativo à saúde pública no Brasil, que aconteceu na última semana em Maceió. Hoje a gente tem um bom relacionamento com o judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, e isso a gente vem ordenando mais essas ações e acho que todos ganham. Eu sempre digo, cada recurso que você vai para o judicial, ele falta no sistema, certo? Não é um recurso novo que diz assim, não, judicializou foi um recurso novo para a saúde que se conseguiu, não foi. Ele vai fazer falta em algum lugar. A gente sabe que sempre vai existir a judicialização. Agora, o que a gente está discutindo são normas para ela, para que não se venham cometer os excessos. O encontro, que teve como finalidade esclarecer as mudanças trazidas pelo decreto, reuniu autoridades da saúde do Estado, além de representantes do Ministério Público do Paraná e de Alagoas, e o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Sebastião Costa Filho. Um dos expositores do seminário foi o procurador da Justiça do Paraná, Marco Antônio Teixeira, que levou ao encontro a discussão sobre o tema A Integralidade na Saúde e Judicialização no SUS. À medida em que nós pensamos que hoje a saúde está muito judicializada, está crescentemente judicializada, a tendência de encontros como esse é diminuir a pressão, a tensão que existe em face da judicialização, ou seja, evitar a judicialização. Isso não é bom para a sociedade, não é bom para o cidadão, não é bom para o sistema, não é bom para o Poder Judiciário, nem para o próprio Ministério Público. Portanto, a sabedoria de encontros como esse está justamente em criar áreas em que se arrefeçam essas tensões, que são criadas justamente na área de assistência, onde ela não é prestada ou onde ela é mal prestada. O procurador defendeu ainda a criação de comitês para diminuir a judicialização da saúde. Outro avanço que se pode ter é através, dentro do próprio organismo do Judiciário, através de conselhos, desculpe, comitês, que são formados a partir da organização feita no Judiciário Brasileiro pelo CNJ. Então existem comitês que tratam as questões de saúde nos estados e que são formados de forma multilateral, não apenas por membros do Judiciário, mas de outras instituições que convergem com as suas atuações para a saúde. O trabalho desse comitês tende a crescer e ser muito importante ao longo do tempo. E a tendência dos comitês é perceber a judicialização e formas de enfrentá-la positivamente.